E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês um vídeo notícia sobre um assunto que caiu como se fosse uma bomba pra todos aqueles que gostam de portáteis da China. A União Europeia afirmou que um portátil da Ambernick, que talvez seja a marca mais famosa desses portáteis da China, pelo menos mais popular, digamos assim, porque tem vários aparelhos diferentes e vende muito no mundo todo, não só aqui no Brasil. Mas a União Europeia diz que a fabricação de um desses portáteis tem um nível elevado de chumbo, que é bem acima do que os valores permitidos para comercialização na Europa. O aparelho em questão é o Ambernick RG353VS. Aí no vídeo de fundo eu estou mostrando a versão V sem o S, que era uma versão um pouco mais robusta, lembrando que essa versão V vinha com Android e a VS não tinha Android. Era uma versão mais barata deste mesmo aparelho praticamente, com o mesmo desempenho, apenas sem o Android. Bom, essa versão aqui foi levada para estudos e eles afirmaram que o nível de chumbo na fabricação do console está acima do valor permitido lá na Europa e com isso ele é tóxico para o meio ambiente. Quem disse isso foi a União Europeia. No comentário fixado eu coloquei até o link para vocês acompanharem também. Está em inglês, evidentemente, mas dá para vocês traduzirem e entenderem melhor. Com isso o AliExpress já tomou uma iniciativa e está tirando do seu catálogo todos os links de compra desse portátil. Lembrando que por enquanto é apenas o RG353VS da Ambernick. Então vai ser mais difícil comprar esse modelo aí da Ambernick. Pelo menos se eles não tiraram todos ainda, o AliExpress provavelmente vai tirar muito em breve todos os links desse mesmo portátil. Bom, dito isso para vocês, nós podemos debater alguns temas aqui. Primeiro, será que o RG353VS é o único? Será que a fabricação dos portáteis da Ambernick, mais de um modelo, passa por esse mesmo processo? Pode ser que tenha aí um nível de chumbo na fabricação acima do que é permitido na Europa e consequentemente é questão de tempo para tirar esses outros portáteis também do mercado? Pelo menos na venda no AliExpress ou então até mesmo em outras lojas? Será que ele vai ser o único? Ou será que ele foi apenas o primeiro? Outro detalhe, nós sabemos que a fabricação desses consoles portáteis da China é muito, digamos que, é uma linha muito tênue entre as empresas que fabricam e as empresas que vendem. Por exemplo, eu já expliquei aqui para vocês que alguns aparelhos, eles são feitos no mesmo lugar só que empresas diferentes compram lotes diferentes e colocam os seus adesivos. Isso é uma prática muito comum lá na China, tá? Não necessariamente é a Ambernick que faz os seus portáteis. Ela pode simplesmente terceirizar. Na verdade, ela pode comprar um lote, mandar alguém fazer, colocar o seu adesivo, o seu sistema e a partir daí, colocar a venda. Nós não sabemos exatamente se a Ambernick tem uma fábrica ou não, né? Como que é feito todos esses portáteis que ela coloca no mercado? E pela, digamos que, grande quantidade e diversidade de portáteis, é muito pouco provável que ela tenha uma fábrica para fazer tudo isso. Eu acho que, de fato, deve ter algumas outras fábricas que fazem esse produto e colocam, né? Disponibilizam ou então fazem, digamos que, sob encomenda da própria Ambernick. Pode ser que seja isso. Outro detalhe, né? Nós sabemos que um dos clones desse mesmo portátil é o R36S, que já apareceu aqui no canal e que está vendendo absurdos por aí. Tem muita gente comprando o R36S, porque, de fato, ele oferece um bom custo-benefício. E como ele é praticamente um clone desse portátil da Ambernick, só que mais modesto, será que ele também não é o próximo a entrar nessa lista? Será que a União Europeia está usando essa questão de chumbo apenas para tirar alguns portáteis que beiram aí a ilegalidade na Europa? Lembrando que os emuladores, eles não são proibidos na Europa. Mas os jogos embutidos, sim. E muitas dessas empresas colocam esses jogos embutidos para chamar mais atenção e vender mais. É claro, lembrando que os emuladores, ok, o problema são os jogos que vêm nos cartões microSD que acompanham esses portáteis. Será que é apenas o início para tentar proibir a venda desses aparelhos em outros continentes, como na Europa começou agora, com o RG353VS, mas... Será que não vai passar para outros continentes também? Quem sabe até no Brasil? Será que essa questão do chumbo seja apenas uma justificativa para não vender mais os aparelhos e quem está por trás disso são as desenvolvedoras em função dos jogos que são embutidos? É muitas teorias, né? Nós não sabemos de fato o quanto essa atitude está de fato preocupada com o meio ambiente ou se é só apenas uma maneira, digamos assim, de proibir a pirataria no continente europeu. Eu quero saber a opinião de vocês. Então nós temos muitas teorias. Tudo isso que eu estou falando para vocês são informações da própria comunidade. São discussões que algumas pessoas levantaram e são discussões interessantes também. Quero saber a opinião de vocês. Por que a União Europeia teve essa atitude com um aparelho específico? Será que de fato ele é o único a apresentar esse problema na fabricação? Será que ele foi apenas o primeiro? Será que tem um objetivo por trás dessa proibição? Enfim, quero saber a opinião de vocês também. Deixem nos comentários desse vídeo aqui, tá? Esse vídeo é um vídeo notícia, mas para mostrar aí para vocês, para falar o que aconteceu agora no finalzinho de agosto, mas que pode, digamos que, impactar consideravelmente. Vai que algum, digamos que, organização regulatória aqui no Brasil usa isso como base e começa a encasquetar também para as compras desse aparelho aqui no Brasil. Vai que algum político se aproveita disso, já que é muito a favor de taxa ou contra isso ou contra aquilo. Vai que algum político também se aproveita disso e começa a tentar restringir a venda desse aparelho aqui no nosso país também. Ou também, é claro, né? Será que ele é tão tóxico assim? Será que de fato nós estamos contribuindo para danificar o meio ambiente? É uma longa discussão, é claro, mas eu quero saber o que vocês pensam sobre o assunto também, tá bom? Então deixem aí nos comentários o vídeo e eu vou ficando por aqui. Quem sabe aí eu ganho um like e ainda mais a inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.